A temporada de espetáculos no Teatro Municipal do Rio está adiada por tempo indeterminado por falta de verba. O corpo artístico acha que houve uma falha na administração dos recursos. Já a direção do teatro cobra mais investimentos em cultura no estado. A Comissão de Cultura da Alerj realizou uma audiência pública para discutir mais uma vez o repasse de verbas para o espetáculo Um Baile de Máscaras e a continuidade da temporada do Teatro Municipal, que está comprometida por falta de recursos financeiros. O espetáculo de balé Copélia, que seria realizado no primeiro semestre deste ano, foi adiado para setembro e novamente cancelado sem data de estreia. O corpo artístico do teatro critica a desvalorização da cultura por parte do estado e a má administração dos recursos repassados, já que grande parte das verbas foram destinadas a um só espetáculo. Quando soubemos da programação para o Baile de Máscaras, para as três primeiras produções do ano, que o Baile de Máscaras era a segunda, e os valores que estavam juntos dessas produções, a gente falou, não, não faz sentido. Melhor guardar, gastar menos, pode até fazer o Baile de Máscaras, foi maravilhoso e tal, mas não pode ser com esses valores. Alguma coisa tem que ser feita. Então, assim, foi avisado antes. Desde o início do ano não havia um planejamento claro, e muito menos um plano B, porque o planejamento pouco que existia era para uma realidade que a crise tinha acabado e temos milhões e milhões à vontade. De 184 dias de trabalho no primeiro semestre de 2018, o Corpo Artístico do Teatro Municipal só trabalhou, de fato, 71. Isso é uma frustração para quem dedicou toda uma vida para conseguir entrar para o grupo e se prepara todos os dias para subir ao palco. Dançar para o bailarino é a sua segunda natureza, depois de ser gente. Então, não é uma segunda opção ser bailarino. Foi o que o bailarino, o artista, buscou a vida inteira. E, no caso do Teatro Municipal, foi o sonho de toda a vida estar no Teatro Municipal. E uma vez que estamos no Teatro Municipal, porque, assim, era a potência, a grande potência nacional da dança. Nós voltamos esse ano, 1º de fevereiro, a trabalhar, trabalhamos duros até agora e só fizemos uma temporada. E duas vezes a temporada Copélia foi cancelada por questões financeiras que está cometendo a fundação. Então, isso é muito triste, porque, assim, existe uma descontinuidade da nossa carreira que a gente não tem como recuperar. O presidente do Teatro, Fernando Bicudo, diz que o adiamento dos espetáculos tem como principal motivo uma nova resolução do TCE que altera as regras das produções artísticas. Diferente do que foi dito na última audiência, o presidente do Teatro afirma que novos patrocinadores só poderão ajudar na temporada de 2019. Com as novas medidas que foram adotadas pelo Tribunal de Contas da União, que passou para o Tribunal de Contas do Estado, que passou para a Procuradoria, que nos passou, nós que já estávamos engessados, nós agora estamos sendo estrangulados. E o Teatro Municipal, que já ia começar a Copélia, com tudo pronto, começamos a ensaiar e tudo mais, nós, de repente, tivemos que interromper o processo de toda a temporada, até que nós nos adequemos às novas determinações que levam meses para a contratação de artistas. Os repasses começaram a sair em junho apenas, então nós tivemos que administrar essa crise também. Só para reparo e manutenção, o Teatro Municipal precisaria de 15 milhões de reais. O piso do palco do teatro, por exemplo, onde os grandes artistas se apresentam, está com buracos. Foi colocado um sobrepiso, que também está abalado, oferecendo grande risco aos artistas. A Comissão de Cultura da LERJ pediu que a administração do Teatro Municipal envia um relatório com os danos e a situação financeira do teatro para que este seja encaminhado à Comissão de Orçamento. Nós temos uma destinação maior de recursos para a manutenção do teatro do que para produções. De 45 técnicos no palco estamos reduzidos a 8, de 109 bailarinos estamos reduzidos a 18, de 110 coristas estamos reduzidos a 67, de 120 músicos nós estamos reduzidos a 70. De acordo com a subsecretária da Política Fiscal da Secretaria de Fazenda, Josélia Castro, já foi repassado para o Teatro Municipal 4 milhões e 600 mil reais. A administração do teatro confirma esse recebimento, mas diz que 3 milhões e 600 mil foram destinados a despesas e custeio, não restando quase nada para a produção. Para a Irana e Codemo, a crise do Estado e os poucos recursos destinados ao teatro não são suficientes para justificar o baixo aproveitamento do corpo artístico. É muito importante deixar claro que a questão atual do teatro, o fato de a gente estar na situação que a gente está hoje, não é um problema só da conjuntura, não é só um problema porque o tribunal não permite mais que seja feito da forma como está sendo feito, mas é mais uma questão de gestão. Porque em 2016 a gente estava no auge da crise, com salários atrasados, e ainda assim realizamos muito, mas muito mais do que a gente realizou esse ano inteiro. Nós não trabalhamos nem dois meses quase, e não porque nós não quisemos, nós estamos todo dia pedindo para ir ensaiar e trabalhar. Se você pega a nossa planilha de ensaio, tem interrogações. As chefias superiores não sabem o que a gente tem que fazer.